De todo esse caminho eu sei de qual Se não me engana agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem vou cofrer Deixa, deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente em própria hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente em própria hora E quando se derrubar já passou Quando olhar pra trás já se embora Ei! 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 Ei!